Agora as notícias mais recentes sobre a saúde do ator Caio Junqueira. Ele continua internado em estado grave. Nossa equipe traz também as informações da investigação do acidente sofrido pelo ator. A imagem do carro mostra a gravidade do acidente. Ao volante estava o ator Caio Junqueira, de 42 anos. O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira, no aterro do Flamengo, no Rio. O carro passava por uma das pistas de alta velocidade que ligam a zona sul ao centro. Essas imagens mostram o momento do acidente. É possível ver que o carro dirigido pelo ator passa em alta velocidade. Ele está bem mais rápido que os outros veículos. O motorista faz uma ultrapassagem pela pista da direita. Na sequência, atravessa as três pistas de um lado a outro. O carro sobe o meio fio, capota e bate em uma árvore. Assustados, os motoristas freiam. Com o impacto da batida, o ator desmaiou e ficou preso às ferragens. Caio Junqueira sofreu ferimentos graves. As imagens também mostram o momento do resgate. Bombeiros isolaram as pistas. O socorro ao ator levou quase duas horas. Caio estava sozinho e usava cinto de segurança. O lado do motorista foi o mais atingido no momento da batida. O airbag foi acionado. Mesmo assim, ele sofreu fraturas múltiplas pelo corpo. As equipes agiram rápido para remover o ator, desacordado, e retirá-lo das ferragens. Caio foi socorrido pelo corpo de bombeiros e trazido aqui para o Hospital Municipal Miguel Couto. Ele já deu entrada na unidade em estado grave e precisou passar por uma cirurgia. Caio começou a atuar em 1985, aos 9 anos de idade. Mãe, eu tenho uma boa notícia. Fez carreira na TV. Essa aí é para tu ficar pensando atrás das grades. E também no cinema. Faca na caveira, irmão. Ficou famoso pelo personagem neto do filme Tropa de Elite. Boa, 06. Padrão. Está bem atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Cadeira. Na Record TV, trabalhou em grandes produções. Teve papel de destaque em Milagres de Jesus. Obrigado, Daniel. E na minissérie José do Egito, onde interpretou o Simeão. Vamos embora antes que eu perca a cabeça. E você, José, eu não quero mais ouvir nenhum sonho seu. Nunca mais! O último trabalho na TV aberta foi em 2015. Caio interpretou o vilão Robson na série Conselho Tutelar. Eu já não sei mais o que eu faço com essa mulher. Se ela quer se matar, o problema é dela. Mas ela não vai levar meu filho, não. O Caio é uma pessoa iluminada, um talento enorme. Eu conheço desde cedo, então tenho um carinho muito grande por ele. Torço muito para a sua recuperação em todos os sentidos. Muito abalados, parentes não gravaram entrevista. Amigos se mobilizaram, doaram sangue para o ator e pediram ajuda de outros doadores nas redes sociais. De doação de sangue. O ator Théo Becker gravou um vídeo. Eu peço que quem puder doar sangue, que vá lá. Colegas de profissão estão em choque com o grave acidente. Pelo impacto, pela gravidade que a gente vê da destruição do veículo, você imagina que não sobreviveu. Todos falam de Caio com carinho. O Caio é um amor de pessoa, é um doce de pessoa. Eu falo isso de coração. Caio sempre muito alegre, uma pessoa muito bem-humorada, inteligente, conversas maravilhosas. Fiquei mexida com isso, porque foi um acidente grave, sério, né? Aqui no Aterro do Flamengo, a gente ainda consegue ver as marcas desse acidente. Principalmente aqui, o veículo atingiu um cheio, essa árvore que ficou bastante danificada. A gente consegue ver também fragmentos do carro, como pedaços do para-choque, alguma coisa da fiação elétrica e muito vidro espalhado. Depois de bater aqui, o veículo ainda andou alguns metros até parar no meio da pista. A polícia abriu um inquérito para apurar o que causou o acidente. A perícia não encontrou vestígios de álcool ou drogas no carro do ator. Nós já colhemos depoimento de duas testemunhas, um amigo e um parente do Caio, para saber da rotina dele. O que essas pessoas disseram é que todos os dias ele se exercita, está ali pela região da Urca, do aterro, e que ele vai de carro, e parece que ele estava voltando para a sua casa. Os agentes fizeram esse registro do velocímetro do carro. O ponteiro marcava 140 km por hora no momento da batida. No aterro do Flamengo, a velocidade máxima permitida é de 90 km por hora. A gente pode trabalhar com a hipótese de um mal súbito, ou até mesmo uma distração no celular, uma falha mecânica do veículo, ou até mesmo uma imperícia na direção, pela alta velocidade que ele estava imprimindo em uma localidade que tem bastante curvas. Mas só ele vai poder esclarecer, na verdade, o que ocorreu. A convite do Domingo Espetacular, esse engenheiro mecânico analisou as imagens da batida. Para ele, a velocidade marcada no velocímetro do carro pode não ser real. Com a pancada, é possível que o marcador tenha disparado. Mas isso só a perícia vai confirmar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.